Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã, a esse momento de bênção noturna. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, por favor, dê aí curta, like, encaminhe depois esse vídeo para outras pessoas, é muito importante, divulguemos juntos esse trabalho de evangelização. Daqui a pouquinho iremos abençoar também a nossa água juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor do Cristo Redentor e a comunhão do Espírito Santificador estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Santo Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 62. Fala, Senhor, que te escuta, teu servo. Tu tens palavras de vida eterna. 1 Samuel 3, 9 e João 6, 68. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, segue-me. Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Santo Evangelho de hoje, Jesus nos mostra, meu irmão, minha irmã, que o verdadeiro meio para que nós possamos ir para o céu, entrar no reino de Deus, é mesmo vivendo o amor. Vivendo o amor sem restrições, um amor total, um amor incondicional a todas as pessoas, mesmo que essas pessoas sejam adversárias nossas. Da mesma forma, nós devemos atender ao chamado de segui-lo, mesmo que nós tenhamos que deixar de lado ocupações, que tenhamos que nos desapegar de pessoas, pessoas que nós amamos, pessoas com quem nos preocupamos de fato. O reino de Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Este reino de Deus é feito de amor, é feito de justiça. E é por isso que Jesus repreende os discípulos que queriam pedir fogo do céu para destruir os samaritanos, inimigos naturais dos judeus. Jesus mostra caridade, mostra compreensão e diz que tudo isso deve prevalecer sobre todas as nossas ações. Nada de ser vingativo porque alguém lhe fez mal, alguém lhe tratou mal, porque alguém te proibiu de algo ou te impediu de fazer alguma coisa. Quando o Senhor bate a nossa porta, a porta do nosso coração e nos chama para segui-lo, Ele quer ter o primeiro lugar em nossa vida. Não importa a situação nossa, o Senhor sabe que nós podemos ser livres para amar e para servir. E Ele nos mostra que o Seu seguimento requer de nós o desprendimento de pessoas, de coisas, humanamente falando, de tudo aquilo que possa vir a nos afastar da vontade do Senhor. Portanto, quem desejar seguir Cristo em sua vida deve estar consciente, muito consciente mesmo, das advertências que a Sua Palavra nos faz. Deve estar consciente de que para segui-lo nós temos que abdicar de privilégios, de certas vontades, da comodidade e enfrentar as dificuldades e barreiras próprias da nossa missão. E isso não é fácil, meu irmão e minha irmã, não é fácil para nenhum de nós. Exige abnegação, resiliência, renúncia. Exige disponibilidade completa de nós mesmos para o Senhor. O Senhor nunca nos prometeu uma vida fácil no discipulado. Porém, quem o seguir, Ele nos garante, estará vivendo desde já o reino do céu e entrará na vida eterna. Todos nós podemos escolher. Todos nós somos livres para segui-lo ou não segui-lo. Porém, nós precisamos estar muito atentos às nossas próprias justificativas quando nós encontramos desculpas para não seguir seu chamado, como nós vimos hoje na Santa Palavra. Diante de nossas desculpas, de nossas explicações, de nossa retórica, Jesus poderá nos advertir com palavras duras. O Senhor nos chama para anunciar uma vida nova para nossa família, uma vida nova para o lugar onde trabalhamos, uma vida nova para os ambientes onde frequentamos, para as pessoas com quem convivemos. Nada pode nos segurar é o que nos ensina o Senhor. Nenhuma condição, nenhuma barreira, nenhum interesse pessoal. Os mortos aqui querem dizer aqueles que não se sentem chamados, aqueles que ainda não fizeram esse caminho do discipulado, que não se sentem discípulos do Senhor. Deixe que eles enterrem seus mortos. Deixe que o mundo siga o seu caminho. Não freie nunca o seu caminho por causa deste mundo. Nessa palavra de hoje também, despedir-se dos familiares quer dizer correr riscos de desistir, tirar o foco do que Jesus nos propõe e assim deixar a graça de Deus passar. O Senhor nos dá a condição necessária para que nós sejamos discípulos, discípulas. Por isso nós precisamos nos apossar dessa graça no momento, no momento do chamado, não deixando passar a oportunidade, não deixando para depois. Amanhã será outro dia. Nós poderemos não ser chamados amanhã. O Senhor diz, segue-me. Nós precisamos responder com prontidão. Vamos caminhar sempre com Jesus. Nunca deixemos que esse mundo atrapalhe o nosso caminho. Não olhemos para trás. Não fiquemos com saudades do passado ou daquilo que já passou. Não fiquemos lamentando nem murmurando. O reino de Deus é presente. Ele é agora. É nesse momento. E nós seremos felizes hoje e faremos o nosso futuro a partir do agora, se realmente compreendemos essas palavras do Senhor. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Que o Senhor lhe torne cada vez mais uma pessoa apta para a grandeza do seu amor e da missão do Evangelho. Que não encontremos desculpas para não seguir Jesus. Que tenhamos consciência de que para seguir o Senhor não devemos ter vontade própria somente e nem opiniões formadas, racionais, sobre o que será o futuro. E mesmo sabendo que é muito mais fácil viver no mundo com os mortos, como disse o Senhor, nós vamos caminhar, deixando tudo isso para trás. Porque o reino de Deus é mais importante para todos nós. E fazendo isso, seremos verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor. Que assim seja. Amém. E vamos rezar com muita fé o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carme, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir a bênção para a nossa água, apresente-a ao Senhor. Se puder, estenda a mão sobre ela, ou coloque a mão no seu coração. Se você não a tem, reforce a nossa prece, nesse momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus nosso Pai, Todo-Poderoso, sois infinitamente bom e digno de ser amado por todos nós. Nós os amamos, e também amamos os nossos irmãos, a exemplo de vosso Filho Jesus. Sois bendito, Senhor, e nós vos pedimos, Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo a água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com a aspersão ou uso desta água, sintamos pelo poder do Espírito Santo, renovada a nossa juventude de alma e vivamos sempre a vida nova da graça. Por isso, nós vos suplicamos com toda a nossa fé, abençoai esta água que vamos utilizar, que este meu irmão agora apresenta, esta minha irmã, confiantes para implorar o perdão dos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra todas as ciladas e insídias do maligno. Purificai e abençoai, Senhor, esta água que agora está aqui diante de nós, tornando-a repleta de energias curativas e benéficas, transformando-a, Senhor, em remédio para o corpo e para a alma, fazendo que esta água nutra, abençoe, purifique e proteja todos os que tiverem contato com ela, bem como os ambientes onde ela for aspergida. Que esta água sirva para afastar o maligno para longe de nossa presença e sirva também como fonte de abundantes bênçãos sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba a sua água junto comigo nesse instante. Façamos também a nossa oração de prece no silêncio do coração. alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O reino de Deus é presente. É agora. É nesse momento que nós devemos buscar a felicidade em nossas vidas, servindo o Evangelho. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno, não está apto para o reino dos céus. Que tenhamos consciência de que seguir Jesus é uma escolha de vida, é uma opção de caminhar, é uma opção pelo céu e que devemos nos fazer disponíveis ao Senhor. Que o nosso foco seja sempre o Senhor, o Seu reino, o Seu amor e a Sua justiça. Que nada nos segure, que nada nos impeça, que não percamos tempo, que façamos o melhor de nós para que Deus seja amado. Inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito, curta aí você que está me acompanhando, dê like, comente, coloque suas intenções, compartilhe. Daqui a pouquinho, nosso Santo Terço, Mariana, às 8 horas, fique em paz, que o Senhor te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado. Amém.